E aí pessoal, beleza? Hunters alfa na área, bora fazer o solo money glitch para duplicar MK2 ou Deluxo? Bora lá então pessoal! A primeira coisa que você precisa fazer antes de iniciar esse glitch é vir nessa localização e entrar com a moto MK2. Se você não morrer, essa sala está boa para fazer o glitch. Se você morrer, você deve ir até o criador e entrar novamente numa sessão apenas por convite, pegar a MK2 e fazer o teste nesse mesmo lugar. Já deixe seu local de restauração aqui mesmo. Se você entrar no limbo e não morrer, perfeito! Se morrer, vai trocando de sala via criador até descobrir uma sala boa. Combinado pessoal? Você não precisa ter nenhuma instalação. Basta ter qualquer garagem. Dentro da sua garagem tem que ter a moto que você quer duplicar, a MK2, e também ter um ou mais carros gratuitos, porque você pode fazer isso na sequência. Eu tenho nessa garagem um RH8 e agora a moto MK2. Se você quiser duplicar apenas uma única vez, vender a moto original, ela vale mais de 2 milhões. E aí você fica com a cópia. Agora, a minha sugestão é, duplique várias vezes, venda a cópia. A cópia vai valer aproximadamente 240 mil dólares. Você precisa sair da garagem com o carro gratuito. Esse carro será substituído pela MK2 ou o Deluxo que você vai duplicar. Depois eu vou pegar um carro de rua e vou me afastar dessa região, me afastar do meu veículo pessoal, para ligar para o mecânico e solicitar a MK2. Pode ser feito esse glitch utilizando qualquer garagem. E a garagem não precisa estar cheia. Pessoal, eu já peço para vocês, like no vídeo, like de vocês, ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. E ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Minha moto já está aqui. Agora, eu vou até aquele prédio que é a porta de entrada para o Limbo. Chegando lá, eu vou mostrar para vocês mais uma vez no mapa. E agora, vou marcar o ponto aonde nós vamos. Você vai entrar aqui e vai precisar ir na boate que está no Limbo. Ela fica bem nesse ponto no aeroporto de Los Santos. Bem aqui. Vou marcar. Vamos entrar no Limbo. Vou acelerar a moto. Entrar bem aqui. Agora, pessoal, eu preciso deixar a moto cair um pouco. Então, eu vou parar de acelerar para ela cair um pouco e você pegar uma boa profundidade. Não pode ser nem muito nem pouco. Tem que ser uma profundidade que você, quando acelerar a moto, você já não saia na rua. Aqui está relativamente bom, mas precisa ficar um pouquinho mais fundo. Paro de movimentar a moto até ela cair. Vou dar uma olhadinha. Aqui já está bom. O caminho que eu vou fazer é o mesmo que eu fiz no vídeo de ontem. Vai seguindo a estrada, a rua. A rua que fica aqui em cima. Olha no minimapa. Vai por esse caminho que não tem erro. Agora, eu vou pegar uma linha reta até o aeroporto. Indo pela estrada, você não corre o risco, ou melhor, pela rua, não corre o risco de cair dentro do túnel do metrô. Vou reto aqui. Depois, eu vou começar a subir, mas quando eu estiver já dentro do aeroporto de Los Santos. Vejam bem o caminho que eu estou fazendo pelo minimapa. Seguindo sempre a rua. Agora, já estou chegando dentro do aeroporto. Vou começar a subir. Em direção àquele galpão ali em cima. E quando chegar no ponto, eu vou movimentar a moto até dar uma tela preta para mim. Já cheguei no ponto. É aqui. Como eu não estou muito fundo, eu não vou desligar o motor. Vou ficar apenas me movimentando. Vamos voltar. O sol fica no limbo, pessoal. Olha que demais. Não tenha pressa. Faça essa parte aqui devagar, porque aí você vai acertar. Vejam que eu estou muito fundo. Então, não vou deixar a moto cair. Porque se eu deixar a moto cair estando muito fundo, simplesmente eu vou aparecer do lado de fora. Eu vou segurar a moto, tentar subir ela aos poucos. Até dar a tela preta. Sempre rodeando o ponto inicial que eu marquei no mapa. Que é bem nesse cantinho aqui. Vou subindo devagar. Aí, entrei na boate. Deu essa tela preta. Vou aparecer já com a moto duplicada fora do limbo. Olha que demais, pessoal. Por isso que eu digo, glitch, fácil, fácil, funcionando. Aproveitem para salvar. Vou voltar com essa moto na mesma garagem que eu peguei o carro gratuito. Ela vai ocupar a vaga dele. E pronto. Já está salvo. Demais, hein, pessoal? Tá aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch, do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.